Olá, boa noite pra você. O TN2 já começou. Vamos ver os destaques da edição de hoje. Como identificar um relacionamento abusivo e evitar que a relação termine mal. Uma psiquiatra dá dicas. Dia de oração no Convento da Penha. Voluntários fizeram campanha para conscientizar sobre o Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama. Sábado, de trânsito no centro da capital, um carro pegou fogo e vias estão interditadas. Quiosque é invadido pela sexta vez na praia de Camburi, um prejuízo de mais de 500 reais. E as dicas para você curtir o fim de semana no estado. Os detalhes agora no TN2. O Tribuna Notícias vem mostrando ao longo da semana casos de violência doméstica, em que ex-companheiros se vingam da mulher através de parentes. Uma psiquiatra dá dicas de como perceber uma relação abusiva e como conseguir evitar situações tão drásticas. Violência doméstica. Seja ela psicológica ou física, tem um poder devastador na vida de quem sofre. Mulheres que perdem a autoestima, que se aprisionam pelo medo, que muitas vezes não conseguem enxergar uma saída. Pode abrir quadros de ansiedade, pode abrir quadros depressivos, pode abrir outros quadros de doença psiquiátrica. E dentro dessas patologias tem todos os sintomas, né? Então aí vem os sintomas, alteração de apetite, alteração de sono, sensação de ruína, pensamentos suicidas e por aí vai. E quando conseguem sair do relacionamento, são surpreendidas por ex-companheiros que não aceitam o fim da relação. A situação já foi ao extremo com a própria pessoa e aí não percebendo êxito, começa a tentar minar o que aquela pessoa ama, né? A família, o filho, o trabalho. Muitos vão no trabalho, denigrem o nome, jogam na internet. Esse foi o caso do jovem Eric Souza Casati, que mostramos essa semana aqui no TN. O estudante de 17 anos morreu depois de ser esfaqueado pelo ex-namorado da mãe, que não queria o término do namoro. Felipe Calef ainda levou um comparsa e na madrugada da última quinta-feira invadiu a casa da ex, feriu com uma faca, matou o filho dela e ainda esfaqueou a avó do menino. O relacionamento dos dois durou cerca de quatro anos e, segundo familiares, era marcado por episódios de violência. Muitas vezes tudo começa com um grito, depois uma chantagem. Em seguida pode acontecer um empurrão, que evolui para socos e chutes. A violência doméstica é gradativa e silenciosa. Por isso, a importância de buscar ajuda o quanto antes. Aquele namorado que se acha no direito de falar uma coisa muito pesada e depois pede desculpa e justifica porque não estava bem. Isso pode ser crescente. Então, a violência psicológica é muito grave, é muito danosa e é um sinal de que pode evoluir por uma violência física. Pode acontecer. E o ideal é que seja interrompido antes da tragédia. Então, o abuso tem que ser visualizado, não pode ser aceito, porque o aumento é gradativo. O auge da violência contra a mulher é o feminicídio. De acordo com o Atlas da Violência, até agosto deste ano, 23 mulheres foram assassinadas no Estado pelos seus ex ou atuais companheiros. O número é maior que o mesmo período do ano passado, em que foram registrados 21 casos. Essa estatística assusta e há muito o que fazer e, principalmente, conscientizar para mudar essa triste realidade. Tem muitas coisas que vão ter que ser tratadas até para não se repetir o padrão. Muitas vezes a gente vê a repetição de padrão. Eu saio de um agressor, eu vou para outro agressor. Muitas mulheres que tiveram pais agressores vão para relacionamentos agressores. E o especialista médico, que é o psiquiatra, para fazer o acompanhamento também. É, procurar ajuda e não repetir o comportamento, como disse a médica. Olha, o sábado foi de missa no convento da PEM, em Vila Velha. No mês de combate ao câncer de mama, voluntárias lançaram a campanha Outubro Rosa para falar sobre a doença e pedir bênçãos. São nos momentos mais difíceis da vida que muitas vezes encontramos na fé o conforto. Da mesma forma, buscamos esperança nas orações. Assim fez a Renata. Em Nossa Senhora, encontrou refúgio para enfrentar um câncer de mama que descobriu há dois anos. Muitas orações. Eu não perguntei Deus por quê. Tem sempre um propósito. Para quê? Então, durante o tratamento e pós o tratamento, ele me mostrou para que eu tive o câncer. Hoje, com o câncer em remissão, ela se tornou voluntária da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a Afec. Fico diretamente em contato com o paciente. Para mostrar, porque às vezes você dá uma palavra, falar, às vezes a pessoa vai falar assim, poxa, ela não sabe o que eu estou passando. Aí quando eu falo, eu sei que você está passando, eu já tive. Aí a pessoa te agradece imensamente. Eu não estou ajudando. Eles que me ajudam. A Vânia também é voluntária na Afec, mas exerce esse trabalho há 18 anos. Ela acompanhou desde o início do movimento Outubro Rosa aqui no estado. É amor que não acaba mais. Tem um projeto que a gente trabalha, que é um projeto Viva Sorrindo, que traz o paciente para o auditório, tem música ao vivo. E muita coisa boa, né? Um sorriso para as pessoas que fazem bem. Para marcar o início da campanha deste ano, a Afec, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha e o Convento da Penha, promoveu uma tarde com uma missa de abertura e diversas atividades no campinho. Com muita satisfação eu acolho a Afec aqui e a todas as pessoas que vêm celebrar. Porque o convento deverá ser sempre, para todo mundo, um espaço do cuidado, da atenção, da reverência, do respeito e da saúde. Já são 10 anos de Outubro Rosa aqui no estado. E durante essa caminhada, muitas pessoas se conscientizaram sobre o câncer de mama. Mas esse ano, a Afec resolveu ampliar o movimento para conscientizar também a população sobre outros tipos de câncer. É muito orgulho mesmo estarmos aqui também, nesse convento, abrindo hoje o nosso Outubro Rosa com as bênçãos de Nossa Senhora, para a gente, assim, é um prazer enorme, é uma felicidade enorme. Quem passou pelo centro de Vitória hoje teve que ter muita paciência. Um carro pegou fogo e interditou uma via por mais de 40 minutos. Além disso, um evento também complica o trânsito na região. O sábado foi um dia difícil para o motorista capixaba, que tirou o carro da garagem. Por causa de um evento cultural no centro de Vitória, ruas e avenidas foram interditadas. E o trânsito deu um nó na capital. A Jerônimo Monteiro, ela está interditada do início da Jerônimo Monteiro até o Palácio. Então ela está toda, totalmente interditada. Todas as ruas que dão acesso a Jerônimo Monteiro, elas estão com barreiras móveis e com guardas de trânsito posicionadas no local. Quem passou pelo centro teve que ter um pouco de paciência. É um pouco compreensível, né? Não é normal, é uma coisa atípica, né? Eu passei de manhã sempre, estava mais tranquilo. Agora, de noite aí, está um caos aí. Relativamente tranquilo devido ao evento, né? Eu esperava que tivesse mais. Rapaz, está tenso desde ontem, né? Mas é a cultura, né? Vale a pena? Vale a pena, né? Alguns amigos do TN enviaram fotos e vídeos do trânsito pela manhã. Segundo eles, foi difícil chegar ao trabalho. Um carro também pegou fogo em frente ao Palácio Anchieta. E as pistas ficaram fechadas por mais de 40 minutos. As ruas ficarão fechadas até as 6 horas da manhã de segunda-feira. O motorista que mora aqui na região do centro terá trânsito livre. E a guarda municipal sugere vias alternativas para evitar o congestionamento. A sugestão que a gente da guarda municipal dá é que os motoristas evitem passar pelo centro de Vitória. E se for possível, passe pela rodovia Serafim Derense, que vai estar um trânsito mais tranquilo. Porque aqui, como foi feito esse desvio, o trânsito vai estar um pouquinho carregado hoje e amanhã. Então, reforçando, a Avenida Jerônimo Monteiro está totalmente interditada até as 6 horas da manhã de segunda, entre outras ruas próximas ali à Praça Costa Pereira. E a rua de lazer neste domingo está suspensa. Advogado Capixaba, assessor de vereador de Cariacica, é assassinado a tiros em fazenda no interior de Minas Gerais. Osnid Farias Júnior, de 49 anos, estava em sua propriedade, em São José do Limoeiro, quando foi chamado na portaria e executado com oito tiros. O advogado é morador de Jardim da Pé, em Vitória, e assessor jurídico de um vereador de Cariacica. Ele passava o fim de semana com a família e amigos, quando foi morto. Segundo o primo da vítima, a família está em choque, pois não houve relatos de ameaças. A vítima deixa a esposa e três filhas. O caso já está sendo investigado pela polícia de Minas Gerais. Está tramitando no Senado um projeto de lei que aumenta a pena para homicídios cometidos na frente de parentes das vítimas. A intenção é que o acusado tenha a pena aumentada, pelo trauma que causou. Um ano e meio depois, a dor de perder uma filha continua presente no pai de Andriele. A jovem de 20 anos foi morta pelo marido ao ser enforcada com um carregador de celular. O assassinato aconteceu na frente da filha dela. A menina tinha três anos de idade. Foi ontem isso para mim. A ausência dela não fere cada dia mais, entendeu? Eu não consigo tomar rumo de novo no requisito felicidade que a gente propõe para a vida da gente, entendeu? Eu tenho minha neta que presenciou o tal acontecimento que até hoje está na mente dela. Ela pega uma boneca, formalizando que é a mãe dela, e senta em cima e fala do jeito que ele fez. O autor do crime foi condenado a 31 anos de prisão, mas não deve cumprir nem metade da reclusão. Pensando neste tipo de caso, o senador Fabiano Contarato apresentou um projeto de lei para ampliar a pena de crimes cometidos na frente de familiares. Quando tem como vítima sendo morta na presença de um ascendente, de um pai, de uma mãe, de um avô, ou de um descendente, no caso de um filho ou de um neto, a relação e o trauma é muito maior. O projeto também prevê o aumento de pena para homicídios cometidos na frente de pessoas menores de 14 anos. No entendimento do senador, existe um trauma gerado para esses adolescentes, mesmo se a vítima não for um familiar dela. Nessa idade, a formação biopsicológica está em formação. O trauma vai carregar para o resto da vida, que obrigatoriamente vai ter que passar por um acompanhamento psicossocial. O pai de Andriele sabe que nada vai trazer a filha dele de volta, mas apoia maiores penas para assassinos deste tipo. O projeto ainda está em tramitação no Senado e depende da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça para ser votado em plenário. É, vamos aguardar agora, né? No próximo bloco, o quiosque é arrombado pela sexta vez em Camburi. Agora imagens ao vivo do trânsito no Centro de Vitória para você. Trânsito complicado ainda neste momento. Foi liberada a mulher que jogou água fervendo no ex-namorado e destruiu o vidro do carro dele com uma marreta. A confusão começou após ela desconfiar de uma traição. No corpo do agente penitenciário de 51 anos, as marcas do fim de um relacionamento conturbado. As queimaduras foram feitas com água fervendo. Quem jogou a água no homem foi a namorada, essa mulher, que não quis conversar com a imprensa. A mesma ontem, pelo horário de mais ou menos 8 horas, ela olhou meu celular e olhou uma coisa que não tinha nada a ver, você está entendendo? E começou a se ciumar com aquilo ali. Naqueles ciúmes dela, ela tentou se suicidar, se jogando lá da minha varanda, da minha casa. Bem, daqui a pouco, mais ou menos, ela tomou uma faixa de 20 comprimidas, na Zepan. Mais ou menos, lá para as 4h30, já estava me preparando. Ela chegou e me chamou lá na cozinha. Nisso que ela me chamou na cozinha, ela já estava com a vasilha quente e jogou em cima de mim e estava com a faca já na mão. Depois da agressão, o agente prestou queixa contra a mulher aqui na delegacia de Vitória e voltou para casa. Mas não parou por aí. Hoje, em um momento de fúria, ela quebrou o vidro do carro do agente com uma marretada. Quando ela abriu a porta para poder sair, quando eu ia saindo, ela abriu a bolsa dela para pegar alguma coisa. Não sabia se era uma arma ou não. E nisso, quando ela pegou, pegou a marreta e quebrou o vidro do carro. Aí eu fui obrigada a contê-la. O casal vivia em um relacionamento há cerca de dois meses. De acordo com o agente penitenciário, a mulher era muito ciumenta. E ele já teria tentado sair dessa relação algumas vezes. Mas ela sempre dizia que iria mudar. Diante de toda essa situação, muito machucado, o agente só consegue pensar em como seria se fosse o contrário. Uma hora dessa, estaria preso. O senhor? Eu. Se fosse eu, tivesse feito com ela, estaria preso. Com toda certeza. Quiosque é arrombado pela sexta vez na praia de Camburi. O dono chegou para trabalhar na manhã de hoje e teve a surpresa. E invadiram o quiosque pela báscula do banheiro. Levaram tudo de valor e ainda quebraram objetos. Segundo o proprietário, o prejuízo é de cerca de 500 reais. E essa é a sexta vez que o local é invadido. O quiosque fica no final da orla de Camburi. E o dono já está bem desanimado. Olha, a Polícia Militar afirmou que realiza o policiamento na região e atua em conjunto com a Guarda Municipal no combate ao crime. Pedestre morre atropelado ao atravessar fora da faixa. Shopping volta a funcionar após o incêndio. E estudante esfaqueado em assalto faz alerta. Vamos ao giro policial. O estudante esfaqueado em um assalto dentro do ônibus revela que reagiu sem pensar. Ele foi abordado dentro do coletivo na linha 669, terminal de Vila Velha, Vilagem do Sol, em Guarapari. Quatro bandidos armados com uma faca tomaram o celular dele na altura de Terra Vermelha, em Vila Velha. O jovem reagiu e teve o pescoço cortado e a mão também. Após a confusão, o motorista parou o veículo e os bandidos fugiram sem levar nada. Shopping Vila Velha volta a abrir as portas após incêndio em restaurante. As chamas, segundo o corpo de bombeiros, vieram da coifa do restaurante na noite de ontem. Além dos militares, os brigadistas conseguiram controlar as chamas. Clientes afirmam que teve correria e muita fumaça. O restaurante não funcionou hoje, mas o shopping abriu as portas normalmente. Ninguém ficou ferido. Ajudante de mecânico morre atropelado ao atravessar a BR-262 em Cariacica, fora da faixa. O pedestre foi atingido por uma moto. O corpo ficou embaixo do veículo. O condutor foi socorrido. Segundo parentes da vítima, Maurício Barbosa dos Santos, de 38 anos, estava saindo do trabalho e seguia para casa quando foi atropelado. Os suspeitos que assaltaram o estudante ainda não foram encontrados. No próximo bloco, as dicas da Agenda Cultural. Agora imagens ao vivo para você do trânsito no centro de Vitória. A gente volta rapidinho. Agora nós vamos saber as opções da Agenda Cultural. Carol Laranja tem as dicas para a gente. Eu não sou a Ludmilla, mas eu cheguei. E para avisar que é hoje. Ainda não sabe o que vai fazer sábado à noite? Então espera aí que eu te conto. Se você quer relembrar os grandes sucessos dançantes dos anos 70, 80 e 90, a dica é ir no show da banda Flashback. Se apresenta no Espírito Jazz. Hoje à noite vai ter muita música eletrônica com o Fábio Santos, que apresenta um novo projeto para os capixabas. A festa vai ser no Toro, em Vitória. O que é que ele é? Que surpresa! Já no domingo, o trio Dona Zefa se apresenta na Boate Fluente e promete não deixar ninguém parado. Vai ter muito arrasta-pé. E tem muitas novidades no cinema. Tem ficção, animação e até biografia. Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça? A Hebe não é de direita. A Hebe não é de esquerda. A Hebe é direta. A nossa querida Hebe agora tem a história contada nas telonas. Ela, que é um exemplo de empoderamento feminino, lutou muito até se consagrar na televisão brasileira. A mulher incontrolável. Uma subversiva com o microfone na mão. É a apresentadora mais querida do país. Para a garotada, a dica é o filme abominável. Costumamos ter medo do pé grande. Mas nesse filme, isso pode mudar. Esse é você e os seus pais. Oh, tem os olhinhos da mãe. O menino? O ator Brad Pitt está nas telonas vivendo um engenheiro espacial que decide viajar para o espaço em busca de respostas do paradeiro do pai. Um astronauta que se perdeu 20 anos atrás no caminho para Netuno. Isso pode ser um choque para você. Aproveitem muito o final de semana. Juízo! E eu te espero semana que vem, hein? Tchau! Agora um recado para você que vai fazer o Enem. O Jornal Atribuna, desta segunda-feira, vai publicar um caderno especial com simulados do Enem divididos em quatro áreas de conhecimento. A prova acontece nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. Então não perca essa oportunidade. É isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fica agora com a SPT Brasil. Uma boa noite, um ótimo final de semana. E até segunda-feira. Ficou a noite inteira, até amanhecer o dia. Na cadeira vazia, ele mesmo foi sentar. Ah, lança a marginal! O que que ele é? O que ele é? O que ele é? O que ele é? Obrigado.